Salve, salve, moçada! Bem-vindo, bem-vinda para a continuidade do capítulo 6 do livro Amor 2.0. E hoje nós estamos falando a respeito do amor próprio, né? Nesse capítulo, o eu que se ama, estamos falando a respeito dessa prática que parece simples, mas no fundo é bem difícil. Então, neste capítulo, a autora trabalha com vários conceitos a respeito de por que é difícil para nós desenvolvermos o amor próprio, especialmente na nossa cultura, e como superar esses bloqueios, além de oferecer práticas de meditação na qual a gente desenvolve o amor pela gente, o amor pelos outros, e especialmente essa disponibilidade para sermos alvo de amor. Então, a autora coloca, né, a respeito da gentileza para si, fique alerta para a possibilidade de que você esteja disfarçando a negação do amor próprio como humildade ou compaixão altruísta pelos outros. Esse tipo de racionalização é comum, fuja dela. A ideia aqui é simplesmente testar e explorar o amor próprio usando suas experiências pessoais como informação. Ao fazer os testes, perceba as áreas de resistência e se interesse por elas. Embora, por definição, as áreas de resistência tentem fazê-los se afastar delas, decida antecipadamente explorá-las. Então, o que a autora está falando aqui? Que é muito comum que as pessoas sejam gentis com os outros para não serem com elas mesmas. A dificuldade do amor próprio, e às vezes, gente, nem que não se ama, mas às vezes que não se percebe, entende? Não consegue se olhar. E ao não conseguir se olhar, se perceber, se compreender, não consegue se cuidar, não consegue se amar, justamente por causa disso, uma falta de percepção do self. Então, não confundir isto, que pode estar disfarçado com um altruísmo, ou seja, eu não olho para mim, então eu olho muito para os outros. Não confundir isto com amor próprio. Eu sou tão imbuído de amor que eu faço tudo pelos outros. Não, não é bem assim. Geralmente é o contrário, na verdade. Então, aqui a gente tem uma prática, na qual você vai entrar em contato com você, que é aquele esquema básico, botar os pés no chão, fechar os olhos, aquietar a respiração, parar para se sentir, e é se sentir, não é se pensar, é se sentir, sentir as sensações do seu corpo, e simplesmente ir entrar em contato contigo, com o que estiver acontecendo, sem questionar, sem julgar, sem avaliar. Perceba as suas tensões, perceba os pensamentos, e lentamente você vai levando a tua atenção ao seu coração. como se você estivesse apenas focando mais no seu coração do que em qualquer outra parte do corpo, percebendo a pulsação do coração, esse batimento cardíaco, e o efeito que ele tem, a reverberação do corpo todo. E aqui você não tenta mudar nada. Se você está tenso, você está tenso. Se você está preocupado, você está preocupado. Se você está empado, você está empado. Se você está com raiva, você está com raiva. A ideia aqui não é mita. A ideia é apenas se perceber. E aos poucos você também vai percebendo que é inevitável isto. E inevitável você às vezes estar com raiva, às vezes estar com medo, às vezes estar se sentindo bem. Você apenas sente isso. Sem se preocupar com isto. Nem por bem, nem por mal. E à medida que você avança com isto, você também começa a olhar para você, e começa a se permitir recordar de suas qualidades. começam a se permitir recordar de coisas boas que você fez. Sem ficar buscando pelo melhor. Apenas começar a perceber, junto com o que você já estava sentindo. Então, se você estava sentindo raiva, você continua sentindo raiva, e começa também a se lembrar de coisas boas que você viveu, de qualidades suas. E aí, talvez você consiga também, enquanto você vai fazendo isso, poder se dizer que mesmo sentindo tudo, junto com tudo isso, você merece se sentir seguro, protegido ou protegida, que você merece se sentir feliz e em paz, que você merece se sentir forte e com saúde e com prosperidade, como se você estivesse vendo você mesmo. Você deseja tudo isso para você, como se você fosse um amigo seu que muito querido. Então, você fala uma dessas frases, que eu me sinta seguro, segura, que eu me sinta feliz, que eu me sinta com saúde, e você fala cada uma delas pausadamente, para você se sentir. Não é uma ideia, é uma sensação. Muito bem. E essa seria uma praticazinha para você fazer. Então, que eu me sinta seguro, que eu me sinta feliz, que eu me sinta com saúde, que eu vivo com tranquilidade e com prosperidade. Tá? Muito bem. Aí a autora fala aqui, sempre que possível, cinco ou dez minutos após praticar sua sessão de meditação, se dê mais cinco ou dez minutos para escrever em um diário seu fluxo de consciência. Isso irá criar tempo e espaço para que você reflita sobre quaisquer associações ou ideias que surgem ao passar a volta para si, esse tipo de atenção bondosa. Então, para você escrever o que passou pela sua mente, como que foi o processo, isso também faz parte do processo meditativo, e é bem interessante para você ir tomando consciência das coisas que passam na sua mente. Ela também recomenda, e eu também recomendo, que você procure um professor para te ajudar nesse tipo de meditação. Compre o livro da Bárbara Frederikson, leia o livro da Bárbara Frederikson, não fique só no meu vídeo aqui, e procure um professor para trabalhar nesse tipo de meditação que ela recomenda aqui. Certo? A autora também fala sobre vozes. Ela está falando aqui, praticamente todo mundo escuta vozes na forma de um diálogo interno. O que você diz, seja em voz alta ou em silêncio para si mesmo, quando as coisas dão errado? Você se reprende, falando com um tom duro ou severo, seu crítico interno, como o Homer, tem uma frase marcante em particular. Às vezes a gente tem aquelas frases que a gente sempre se diz, não é só idiota mesmo, ou isso sempre acontece comigo, ela vai eu de novo. Nós temos essas frases que se repetem. Então, é importante perceber isso. Qual o teu diálogo interno? Quantas vezes por dia você se prende à negatividade desnecessária de uma forma ou de outra? Talvez você ache a resposta dessa pergunta bastante esclarecedora. Então, fazer as anotações também é importante, por quê? Porque quando a gente anota os nossos pensamentos, as coisas que vêm nas cabeças, a gente começa a se dar conta da necessidade deles ou não. Muitas vezes eu, por exemplo, me pego muito preocupado, me desgastando emocionalmente mesmo com alguma coisa, aí eu paro, dou uma respirada e falo assim, tá, peraí, eu estou preocupado com isso. Qual é o pior cenário disso? O pior cenário é esse. Qual ruim é esse cenário? Na maior parte das vezes, nem é um cenário que é assim, muito ruim. Tem uma perda ou outra, mas é uma coisa que é ínfima. Muitas vezes, deixar de fazer uma coisa agora para fazer uma coisa daqui a um mês. então, não é algo que mata, né, destrói a minha vida. Então, muitas vezes a gente entra nessa negatividade, a gente mergulha dentro dela, porque a gente não para para olhar e se perguntar se realmente aquilo é tão importante ou tão perigoso ou tão destrutivo quanto a gente está sentindo que é. Então, esse tipo de exercício, ele ajuda a gente a criar esse distanciamento, para a gente poder ver aquilo com o qual a gente está, de fato, preocupado, né? E aqui ela também fala sobre algo bem importante, por fim, né, que é o seguinte. A verdadeira positividade surge da incorporação total de emoções positivas. Ela vem de uma profunda sensação de segurança. Por sua natureza, a positividade expande o seu corpo. Ele relaxa. O tronco se estica, a tensão muscular se desfaz. E há uma outra forma, bem diferente de positividade. Um tipo que você pode vestir como uma máscara habilmente colocada. Essa forma de positividade pode ter boas intenções. As pessoas frequentemente chegam a ela após aprender um pouco sobre a ciência de psicologia positiva. O suficiente para que decidam ser mais positivas. Um sinal que denuncia essa forma de positividade como algo falso é que ela permanece acima da linha do pescoço. Aparece nos canais que você pode controlar melhor. Palavras, expressões faciais e diálogo interno. Mas ela não se enraiza no seu corpo. Eu chamo isso de positividade de olhos fechados. Porque sua perspectiva do mundo é autoprotetora e não imersiva. Então vejam. A própria autora que pesquisa emoções positivas está falando isso. Eu sempre bato nessa tecla. Positividade tóxica. O que é positividade tóxica? Positividade tóxica é positividade de discurso. Eu falo, ela fala acima da linha do pescoço. Então eu discurso sobre algo positivo. Eu não vivo isso. É aquela pessoa que está falando você tem que ser feliz, você tem que estar bem. passar cara assim de raiva, de ódio. Assim tipo... Então quer dizer, não tem absolutamente nenhuma conexão entre o que a pessoa está sentindo e o que a pessoa está vivendo. Então perceba, não é um discurso que se procura aqui. É uma experiência. Você nem sequer precisa ter palavras para descrever o que acontece com você desde que você consiga sentir isto. O mais importante no trabalho com positividade é que você aprenda a descer, a mergulhar em você e não a ter um racional que te diga o que está acontecendo com você. E é por isso que a maior parte das pessoas tem problemas em atingir a questão da positividade verdadeira e acaba se perdendo muito nesses discursos ideológicos que tem por aí a respeito de como você deve ser e como você não deve ser. Porque é muito fácil. Eles te dão um manual de etiqueta de como você deve agir e a pessoa segue aquele manual. Mas seguir aquele manual e estar em contato de fato com a emoção é uma coisa muito diferente. Eu vejo isso semanalmente, diariamente no consultório. A grande diferença das pessoas é que elas começam realmente a sentir a emoção. muito bem gente. Então assim o que eu tinha para trazer a respeito desse capítulo aqui é isto. A gente está fechando esse capítulo. Ela tem mais uma prática de micro momentos aqui que eu acho bem legal vocês comprarem um livro para ler. Ela tem várias práticas que ela vai colocando a partir de agora no livro. Eu tenho feito uma ou outra com vocês. Mas eu sempre recomendo a leitura porque quando a gente lê é uma experiência muito diferente que nem eu estou falando. Eu não quero que vocês saiam daqui com discurso. Eu quero que vocês tenham a experiência de ler o livro com a mente de vocês para vocês poderem aprender várias das coisas que ela fala aqui. Certo? Bom, o próximo capítulo que é o capítulo 7 está falando sobre amar os outros e sobre relacionamentos. Então vai ser um capítulo bem interessante. Eu espero que vocês vejam os próximos vídeos porque vai ser um capítulo bem legal. Tá bom gente? Então, beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.